E aí, vamos dançar, certo? Hoje, então, a gente vai ter uma aula voltada muito mais para a prática, para a gente poder colocar um pouco de tudo que a gente já está vendo, tá bom? A gente vai ter uma aula que eu estou chamando de mini-flow, mas o mini-flow lá da Madeleine é uma inspiração do dancing flow. Vou explicar rapidinho para vocês o que é o dancing flow. Dancing flow é um formato de aula criado pela Carolina Nelic, lá do Fat Chase Bell Dance. E o que consiste no dancing flow? É o momento que a gente trabalha transições de forma mais fluida, né? Não só as transições, mas todos os movimentos. Ele não tem nível, então, todo mundo que dança do iniciante até o avançado do OTS pode participar de um dancing flow. A ideia é que a gente não fique preocupada com a técnica. É que a gente se entregue muito mais para a fluidez da dança e a nossa conexão com aquilo. Como acontece? Uma pessoa conduz a dança por um bloco de 20 minutos, meia hora, depende muito da disposição, e também da... de quanto aquelas pessoas que vão participar resistem. E aí, nesse bloco de meia hora, a gente coloca músicas lentas, músicas rápidas e a gente não se preocupa com a técnica. Simplesmente segue aquela pessoa que está conduzindo o dancing flow, tá? A Carolina Nelic pede para a gente se conectar de uma tal forma que a gente faça até uma espécie de medicação com essa prática. O que é muito legal para a gente que está dançando em casa, porque a gente vai precisar de um momento bem separado de todo mundo, que não tenha nada que distraia a gente, tá? Para a gente poder se entregar para a dança. Então, eu vou fazer agora um mini flow para vocês, para vocês poderem praticar bastante. O que vai ter nesse mini flow? Eu vou trabalhar o repertório lento do OTS para iniciantes, o repertório completo, ok? E o repertório rápido eu vou trabalhar dois movimentos principalmente, Chico for Corners e Reach and Sit. Dentro desse repertório rápido que eu vou trabalhar, eu vou colocar também os quatro básicos. Só para a gente lembrar, os quatro básicos rápidos do OTS estão pivo, bump, egípcia, shimmy e arabic. Lembrando que todos eles ali têm as suas variações. Giro, vai para frente, volta, tem música que não volta. E aí eu vou colocar um pouquinho deles misturando com Chico for Corners e Reach and Sit, tá? Para a gente poder trabalhar bastante aí a prática deles. Teremos duas músicas lentas e duas músicas rápidas. Então, peguem esses nudes, se preparem, façam um aquecimento aí das outras aulas, de repente, para dar uma mexida no corpo antes de dançar e se concentra. Gatonas, vocês vão perceber que essa aula a gente está numa configuração um pouquinho diferente. Por que isso? Eu vou explicar. Como a gente vai fazer agora o mini flow, é importante que vocês não tenham prestando atenção em muitas coisas. Então, eu não quis colocar a disposição de frente para o espelho, eu, né, de frente para o espelho, para não distrairem vocês, tá? O mini flow, ele tem essa característica de ser um pedacinho do dancing flow, que é aquele formato de aula que a Carolina Neri pede para a gente trabalhar a dança de uma forma mais fluida, se cobrando menos e se conectando mais com os movimentos a partir da nossa consciência corporal, tá? Até a gente atingir, de repente, uma meditação a partir dessa prática. E o mini flow, ele vem justamente para ajudar a gente a trabalhar essas transições. O mini flow nada mais é do que uma parte só de prática. Então, a gente vai começar com 20 minutos de prática hoje, para vocês poderem treinar aí um pouquinho de todos esses movimentos que a gente já viu até agora, tá? Então, nesse mini flow, eu pedi para vocês prestarem atenção, muita atenção aí, cutubelo, se o cutubelo está virado para baixo, se ele está bem direcionado, as mãos bem ativas, por exemplo, a gente tem que ter que ir com a mão bem alta, bem bonita, cuidado para não colapsar o ombro nas orelhas. Então, muita atenção nos quadris. Então, quando a gente fizer o time, por exemplo, lembrar que tem um quadril aqui no time, trabalhar abdominal, né? Para a gente poder ativar esse quadril. Tipo, o Four Corners, tem quadril. Reach and Sit, ó, cuidado para não embaixadinha. Começar a trazer essa consciência para esse momento de prática. Eu não vou estar aqui para lembrar vocês, né? No caso aqui, eu digo o momento em que você está fazendo essa aula, mas já trago desde já essa luz para vocês lembrarem disso durante a prática de vocês. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.